Fala galera, top do canal, tudo bem com vocês? É o Manuel Sampes falando aqui. Galera, tô trazendo pra vocês hoje aí a vinheta nova aí do Thierry e Manuel Gomes, da música La Ele, tá? Tô trazendo pra vocês aí a vinheta totalmente grátis pra vocês, beleza? Peça galera apenas que se inscreva no nosso canal aí, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha o nosso vídeo, comenta no nosso vídeo abaixo, beleza galera? Qual a próxima vinheta que vocês querem que a gente poste aqui graças ao nosso canal? Também vou deixar meu contato abaixo pra quem quiser adquirir vinhetas, ritmos, samples pra teclado, tá certo? Vou deixar meu contato abaixo também do WhatsApp, beleza? E sem perca de tempos vamos fazer a demarcação da vinheta aí, beleza? Vou deixar o arquivo em download pra vocês baixarem abaixo, aí na descrição do vídeo, pra vocês baixarem a vinheta pra vocês aí grátis, tá bom galera? Grande abraço a todos vocês aí e vamos pra vinheta do Manuel Gomes e Thierry La Ele. Bye!